Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Inter pra você. E nesse vídeo você vai saber, o Inter pode estar trazendo três reforços de peso para o restante da temporada 2023. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor colorado, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Inter pra você. Olha só, mercado, Cuejar chega em acordo pra jogar em um dos maiores clubes do Brasileirão. Anúncio acontecerá após o Mundial. Volante defende as cores do Al-Hilal, Al-Hilal que venceu o Flamengo pelo Mundial. E o Cuejar jogando muita bola no Al-Hilal. Matéria aí do Fanáticos que eu quero colocar pra vocês, são três reforços de peso que o Internacional pode anunciar em breve, em breve. Olha só, o colombiano Cuejar, que no futebol brasileiro viveu grande auge com as cores do Flamengo, está bem próximo de voltar ao país. Vivendo grande fase com as cores do Al-Hilal, o volante tem um princípio de acordo pra jogar em um dos maiores clubes do futebol brasileiro, que é o Internacional. Segundo informações de Paulo Nunes, o Internacional tem um princípio de acordo pra fechar, enfim, a contratação de Cuejar. Grande volante, um dos melhores volantes aí que tem atualmente aí. Não sei se teria algum outro volante melhor que ele no futebol brasileiro. O volante encontra-se na mira do Clube Colorado há um bom tempo e há grandes chances de um acordo ser selado após o Mundial de Clubes. Na temporada, Cuejar tem um grande compromisso pela frente. A grande final do Mundial de Clubes contra o poderoso Real Madrid de Carlo Ancelotti. Depois da competição, o jogador pode arrumar as malas para se investir as cores do Inter. No mercado, o Internacional, que está perto de fechar com Cuejar, tem mais dois grandes nomes na mira. Luiz Adriano, que está no futebol europeu, e Arangues, também na Europa. Há negociações avançadas com os dois nomes que chegarão para o restante da temporada. Portanto, são os três pacotão de reforço do Inter para a temporada. Cuejar, princípio de acordo. Luiz Adriano, pré-contrato. E Arangues, contrato encaminhado. Está aí com esses três jogadores, o Inter fica forte nas competições. Claro que o Luiz Adriano não é o centroavante dos sonhos da torcida colorada. Mas quem sabe, além do Luiz Adriano, chegue mais um centroavante de peso para o Inter. O Inter, perto de Cuejar, segue de olho no mercado em busca de mais nomes. A ideia é reforçar o máximo possível o time de Mano Menezes, que biliscou o título. Faz dois anos que o Inter está atrás desse título do Campeonato Brasileiro. E agora, quem sabe, com alguns reforços, possa estar aí conquistando um título de relevância nacional. E outro jogador que pode estar chegando no Colorado é Eran Zahavi. Eran Zahavi, que é o maior artilheiro da seleção de Israel, o atacante foi oferecido aos diretores do Internacional. A informação é do portal Revista Colorado. O jogador hoje atuou no Maccabi Tel Aviv, da primeira divisão de seu país, e está com 35 anos. O clube Colorado busca opções para o seu ataque após a saída de Mikael, e que hoje conta com Alexandre Alemão, Luca e Pedro Henrique como alternativas de camisa 9. Pedro Henrique está na frente dos outros dois. Zahavi tem passagens pela Europa, pelo Palermo, da Itália, e PSV Eindhoven, da Holanda, e também na Ásia, pelo Gangsou RF, da China, e foi revelado pelo Rapuel Tel Aviv, em 2006. Recentemente, o Internacional teve negativas dos atacantes Caio Jorge, da Juventus, da Itália, e Lucas Alário e Santos Borré, ambos do Eintracht Frankfurt, da Alemanha. O Botafogo, outra equipe brasileira, também se interessou pelo israelense, mas sem avanço nas tratativas. Aí está, portanto, são os reforços de peso que o Internacional tenta contratar para melhorar o elenco de Mano Menezes. Você, torcedor colorado, o que você acha dessas movimentações no mercado da bola do Internacional? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião, e o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, eu sempre trago informações importantes do Inter para você. Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, e compartilhe este vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.